Oi gente, tudo bem? Hoje vamos fazer um porta-absorvente. Aí eu dobrei duas vezes aqui pra dar o melhor acabamento e coloquei esses alfinetes pra ficar mais fácil na hora de costurar. Depois de ter costurado aqui, a gente dobra, aí junta com essa dobra que já foi feita aqui, e aí a gente vai costurar toda essa lateral aqui. Tem um botão aqui, a gente aperta ele e ele faz o arremate da costura no soltar. Usa o absorvente pra medir. Esse é um absorvente noturno, então é muito grande. Esse aqui dá um tamanho bom pra medir. Quando você dobra, aí fica a marca, aí você coloca na última dobradura, assim. Aí você costura ela aqui centralizada. Aí a gente vai costurar nas laterais. Costurar aqui. Aí tem duas divisórias, que dá pra colocar quatro absorventes. Colocar absorvente e uma peça íntima. E assim ficou o nosso pós-absorvente. Prontinho. Deixe seu like e comenta aí embaixo o que vocês acharam. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho